Obrigado, meninas. Falar assim, meninas, pra vocês, tá? Falar, meninas. Ó, mas, viu, Noemi, é muito importante esse tipo de assunto aqui. Gostei demais. Já sei o que eu vou fazer e todo mundo já sabe o que vai fazer com essas ligações aí. Bom, eu fico por aqui. Tem uma sugestão, viu? Fica aí que eu vou dar a sugestão. Espalha pra todo mundo. Fico por aqui. Você acompanha agora o 7 Minutos de Paz com o Bispo Santos. E até amanhã.